Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer autorizou a atuação de tropas das Forças Armadas na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Um reforço de mais de 10 mil agentes federais para fazer o patrulhamento das ruas. A medida é parte de um conjunto de ações dentro do Plano Nacional de Segurança. A região metropolitana do Rio de Janeiro é o foco da operação de garantia da lei e da ordem autorizada por decreto publicado nesta sexta-feira. Em sua conta numa rede social, o presidente Michel Temer lançou vídeo comentando a situação da segurança. O agravamento da situação de segurança pública está no centro de nossas preocupações. Ao longo do meu governo, acompanho e instruo os ministérios a tomar as medidas necessárias para enfrentar esse desafio. A medida de hoje, em relação ao Rio de Janeiro, é mais um passo no combate a essa situação que hoje inquieta e angustia todos os brasileiros, particularmente os moradores do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é defender a integridade da população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das instituições. Homens e mulheres das Forças Armadas vão atuar em conjunto com as forças policiais e começam a ocupar as ruas para fazer reconhecimento das áreas de risco. A operação do Rio de Janeiro vale até 31 de dezembro. Envolve 8.500 homens das Forças Armadas, 620 agentes da Força Nacional, 380 policiais rodoviários federais e mais 740 agentes locais. O ministro Raul Jungmann afirmou que o novo modelo proposto pelo governo federal visa combater o crime organizado por meio de ações de inteligência e que o elemento surpresa é essencial para o sucesso da operação. O que é decisivo, fundamental para o sucesso de tudo isso que nós estamos iniciando, a participação ativa e o diálogo com a sociedade. Não vamos parar por aí, até porque não vamos sair daqui e vamos procurar as lideranças, as instituições, as autoridades, as associações do Rio de Janeiro. Porque o Rio precisa de um pacto, um pacto que dá o nome dessa operação. O Rio quer segurança e paz. É um esforço em caráter nacional. Embora estejam aqui mil e poucos agentes da Polícia Rodoviária Federal, o seu trabalho, na verdade, começa na fronteira. Há operações especiais em Uruguaiana, Cáceres, Foz do Iguaçu e várias outras cidades da fronteira terrestre do Brasil. Para, desde lá, cortar o fluxo do que for possível do comércio ilícito. São quatro crimes fundamentais, principais, que competem à União combater em parceria com os Estados. É sempre importante partizar, sempre em parceria com os Estados. É o comércio de drogas, é o tráfico de armas, são os crimes financeiros, colarinho branco e, por trágico que seja, o tráfico de pessoas e de órgãos. Domingo, 30 de julho, é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A data foi criada pelas Nações Unidas como um modo de diversos países lutarem contra esse crime. E aqui no Brasil, o Ministério da Justiça tem ações em vários aeroportos do país de conscientização e alerta contra o tráfico de pessoas. Quem passa pelo aeroporto de Brasília encontra essa grande caixa de presente, que tem uma proposta tentadora. Conheça o mundo e ganhe um bom dinheiro. Mas a ideia dela é mostrar que a busca de um sonho de morar fora do país pode ser, na verdade, uma forma de fazer vítimas de um crime, o tráfico de pessoas. A gente sabe que, como se trata de um crime muito, vamos dizer, subterrâneo, você nunca sabe o que está acontecendo. Por exemplo, estamos aqui no aeroporto, há pessoas embarcando ali. Como é que você vai saber que determinado rapaz, determinada moça que está embarcando, não está realmente sendo vítima de tráfico de pessoas? Com o slogan, para que o sonho não vire armadilha, a campanha Coração Azul do Ministério da Justiça quer sensibilizar a população sobre os perigos do tráfico de pessoas. Imediatamente você pode ligar para o Disque 100 ou para o Disque 180, porque estarão pessoas lá de plantão, 24 horas, para receber essa denúncia e se comunicar. Por exemplo, aqui no aeroporto, a polícia também. É possível até que essa comunicação seja feita imediatamente e que o caso seja tratado ali. Além de Brasília, aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também contam com as ações da campanha. A pesca profissional está permitida em todo o país. A portaria da Secretaria de Aquicultura e Pesca foi publicada hoje e torna válidos os registros suspensos ou ainda não analisados que constam no sistema de registro geral da atividade pesqueira. A emissão de registros para a pesca profissional estava suspensa desde 2015. A estimativa é de que 500 mil pessoas já tenham o registro de pesca profissional e outras 400 mil estejam aguardando análise dos pedidos ou estavam com os registros suspensos. Termina na segunda-feira, dia 31 de julho, o prazo para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Mas quem estiver impossibilitado de comparecer a uma agência da Caixa tem até o dia 31 de dezembro de 2018 para retirar o valor. Faltam poucos dias. O prazo final para o saque das contas inativas do FGTS termina na próxima segunda-feira, 31 de julho. A orientação da Caixa Econômica Federal é procurar qualquer agência do banco, mesmo se o beneficiário tiver alguma inconsistência cadastral. A mais comum é o patrão não ter dado baixa na carteira de trabalho do empregado no caso de desligamento do serviço. Somente se ele comparecer até a Caixa, até o dia 31 de julho, é que nós poderemos processar os acertos e na sequência, nos dias seguintes, nós efetuarmos os pagamentos devidos àquele trabalhador. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação e a carteira de trabalho ou um documento que comprove a rescisão do contrato trabalhista. Para valores até R$ 1.500, o saque pode ser feito no autoatendimento apenas com a senha do cartão cidadão. Entre R$ 1.500 e R$ 3.000, o saque também pode ser feito no caixa eletrônico, lotéricas e correspondentes bancários. Mas, além da senha, é necessário estar com o cartão cidadão. Já para além de R$ 3.000, os recursos só podem ser sacados nas agências da Caixa. Tem direito aos saques quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. O calendário de pagamentos começou em março e se encerra agora no fim de julho para quem faz aniversário em dezembro e para aqueles que não sacaram nas etapas anteriores. De acordo com a Caixa, o prazo não vai ser prorrogado. O último balanço da Caixa Econômica Federal divulgado neste mês indica que mais de 25 milhões de trabalhadores sacaram cerca de R$ 43 bilhões das contas inativas do FGTS. Mas ainda faltam 5 milhões de trabalhadores que têm direito a sacar R$ 800 milhões. Os valores não sacados até 31 de julho voltam para a conta vinculada ao FGTS. Caso isso ocorra, a lei permite o saque em circunstâncias específicas, como, por exemplo, aposentadoria, doenças graves, entre elas câncer e HIV e AIDS, demissão sem justa causa e para compra ou abatimento de prestações da casa própria. Outra dica da Caixa para quem ainda não realizou os saques das contas inativas é prestar atenção no horário de funcionamento dos bancos na próxima segunda-feira, quando se encerra o prazo. Nós temos o horário de finalizar esses pagamentos, o horário tradicional bancário. Em algumas cidades termina às 16 horas, tem localidades que terminam às 15 horas. Então nós alertamos o trabalhador também para seguir esses horários. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho